Um procedimento inédito foi realizado no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. O equipamento usado pelo SUS salvou a vida de um bebê. Veja só. O Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto realizou pela primeira vez uma cirurgia pouco invasiva para resolver um problema na gestação da íris. Há 15 dias ela passou por uma fetoscopia, depois de ter descoberto uma complicação raríssima. A ultrassom morfológica, que o doutor perguntou se era gêmeos, eu falei não, né, porque na primeira a ultrassom não deu. Mas aí ele falou, então a gente vai te encaminhar para o alto risco porque tem uma massa aqui e a gente não consegue detectar o que é realmente, né. A técnica foi realizada pelo SUS, uma cirurgia delicada que foi bem sucedida. É uma cirurgia inédita para Rio Preto e região. São equipamentos extremamente delicados porque a gente tem que alcançar o útero de uma mulher grávida, onde a princípio ele não deveria ser tocado, né. E essa cirurgia fetoscopia, ela é uma cirurgia que ela está indicada em situações de gestação de altíssimo risco. Antes de receber o equipamento, as mães que passavam aqui pelo hospital com dificuldades na gravidez e complicações, precisavam procurar outras unidades pelo país. Existem pouquíssimas no Brasil e a maioria é paga. Tudo isso dificultava e encarecia a cirurgia. A chance de perder os bebês era muito maior. Esses casos, na verdade, sempre existiram, só que as nossas pacientes, a partir do momento que elas recebiam o diagnóstico, elas tinham que ser referenciadas para alguns desses poucos centros que oferecem a cirurgia. E muitas vezes chegavam tardiamente e já não tinha condição de ser tratada mais. Então, sem sombra de dúvidas, a gente está fazendo diferença para a nossa população aqui com essa nova tecnologia. A Iris agora precisa de repouso, tudo em casa. E conta os minutos para que em abril, ela saia do hospital com a pequena Karine Rebeca nos braços. Ah, agora a esperança é 100%, né? Porque ela está super bem. Hoje eu já fiz uma ultrassom, ela está desenvolvendo, ela está super bem. É só na expectativa para esperar ela nascer. Com certeza.